Oi nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Vou iniciar agora mais um vlog pra vocês. Hoje é terça-feira, a gente já tá de noitinha. Hoje eu tive algumas consultas lá em Osasco. A maioria das minhas consultas são lá, né? E aí eu saí de casa bem cedo. Nossa, essa noite pra mim foi horrível pra dormir, porque tinha um vizinho fazendo barulho aqui. Sei que eu cheguei em casa, só fiz algumas coisas e vim tirar um sono, porque eu tava com a cabeça doendo muito, porque eu tava em jejum também, né? Que eu fui fazer um exame também. Fiz uma consulta e um exame. E aí eu fiquei muito tempo sem comer, aí cheguei em casa e ainda tava com dor de cabeça. Mas enfim, tô explicando pra vocês. Eu gravei alguns achadinhos lá, gente. Eu passei em várias lojas pra gravar achadinho pra vocês, porém não vi nada assim legal, sabe? Eu só achei algumas coisas legais lá no Armarinhos Fernando. E eu vou deixar passando pra vocês agora, tá bom? Os achadinhos lá. Inclusive eu vou até deixar o endereço da loja na descrição do vídeo. Em uma das travessas ali da Antônia Gu, sabe? Na mesma travessa que tem o Extra. Mas eu deixo pra vocês na descrição o endereço da loja. E eu vou mostrar agora pra vocês... Saúde! E eu vou mostrar agora pra vocês as coisinhas que eu achei legal por lá de decoração, tá bom? Então se vocês quiserem acompanhar mais um vlog misturado aí, um achadinho com vlog, deixa aí pra mim o seu likeinho, porque amiga que é amiga da like antes do vídeo começar. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e me segue no Instagram também, tá bom? A primeira coisa fofa que eu vi lá foram esses cachorrinhos metálicos, gente. Olha que fofinho. Eu peguei na mão pra vocês terem noção do tamanho. E aí tinha o rosé gold, o prata e o dourado, né? Igual, eu tô mostrando aí pra vocês. E eu achei o preço bom, gente. R$10,90. Normalmente essas coisas são mais caras. E aí esse ursinho também, ele é meio geométrico. Eu achei a coisa mais linda. Dele só tinha dourado, né? Infelizmente, pra quem gosta das outras cores. Mas também tava com preço muito bom, R$12. E também tem os bobs lá, metalizados, né? Que são os mais diferentes. R$17,50. Esse preto e o branco tinha com plantinha e sem plantinha. Porém eles estavam sem preço. Mas a última vez que eu vi eles por lá, os com plantinha era R$20. E aí tem esses também da menininha, né? Tem várias migas que tem. Aí tem várias corzinhas de roupa. Ela com o rostinho assim virado. E tava sem valor também. Isso que é chato, né, gente? Mas igualmente ao bob a última vez que eu vi tava R$20. Agora esse vasinho, gente. Nessa cor. Eu tô apaixonada em coisas assim nesse tom terroso. E eu achei muito bonito. Aí tem esse outro que é um azul meio acinzentado. Achei o preço muito bom também. Essas coisas de vasinho, plantinha, normalmente são carinhos, né? E os preços lá estão bem bons. Olha esse outro, gente. Preto escrito home. Tem vários tipos de plantinhas, tá? E eu mostrei algumas pra vocês. Tem até o pratinho embaixo pra dizer que é o da planta. Ele tava sem uma etiqueta de preço específica. Mas é a mesma do laranja, do terroso. Tá dizendo todos os de cimento R$15,99. Esse de elefante, gente. Eu achei a coisa mais fofa. Eu me arrependo muito de ter comprado meu rack cinza. Porque se eu tivesse comprado ele branco e usar umas decorações assim preta, ia ficar perfeito. Porém, cinza com preto eu acho que fica muito escuro, sabe? Mas é lindo, ó. E o branquinho também perfeito. E a mesma questão de valor dos de cimento, tá? Que ele também é. Esse outro também, ó. Ai, rosinha é lindo, né, gente? E entra também no mesmo valor dos de cimento R$15,99. Pelo menos era a informação que tava lá. Esse outro aí já é diferente. Esse vasinho, gente, é super levinho. Eu não sei de que material que ele é. Tipo, a pintura imita um cimento, né? Mas não é não. Mas é legal, né? Dá pra disfarçar. R$7,99. Ai, esses outros são pequenininhos também, ó. Tem vários tipos de plantinha. Só que como o vasinho é meio que um vidrinho, sabe? Acho que é porcelana que fala, né? Ai, R$12,50. É um pouquinho mais caro. Esse outro eu também acho super bonito com essa areinha. Esse detalhe aí em renda. Tem vários tipos de plantinha também. O valor tá passando aí pra vocês. E esse de gatinho eu achei muito lindo, mas tava sem valor também. Ai, tem essas cores que eu tô mostrando pra vocês. Eu acho que esse de gatinho era R$21,90, mas eu não tenho certeza. Aí vocês me falam, Ju, por que você tá mostrando as coisas sem preço pra gente, sua doida? Pra vocês saberem que tem. E o mais caro que eu vi lá era R$21,90. Então, acho que deve ser nessa faixa de preço aí. Agora, esse de caneca, gente, eu achei tão perfeito. Branco com esse detalhe de madeira na alcinha. Só que o bendito tava sem valor também. Então, o mais caro que a gente pode imaginar que ele é, é R$21,90. Essas garrafas de café eu achei interessante, gente, pelas cores dela, assim, mais neutrinhas, bonitinhas, né? Inclusive, essa é do meio, a rosinha lembra muito a minha. E elas estavam R$20,90, tá? Essas outras da Amor, elas realmente têm um valor mais caro, porém dizem que elas são perfeitas, né? R$46,99 é o valor delas. Mas eu quis mostrar pra vocês, porque essas cores eu achei lindas. Nossa, é bonitinho, né? Essas, assim, neutrinhas. Agora, esses tapetes de banheiro, gente, eu amei essas estampas preto e branco. Achei muito linda. Eles são da marca Milce e são três peças, tá? É o convencional mesmo, o kit. Ó esse outro aí, colorido, todo diferentão. Aí, tô mostrando pra vocês algumas das estampas que eu vi que tinha por lá. E tem também de pelinho, ó. Tem o rosa, o branco, esse verde aí. Tem várias cores, tô mostrando algumas pra vocês. E o valor, gente, era R$29,99. Eu achei muito bom. Principalmente os pretos e brancos. Os pretos e brancos, pra mim, arrasaram. E aí, uma coisa que já não é achadinho, assim. Quer dizer, é por causa do preço, mas não é fofurice. Que são as máscaras descartáveis. Hoje a gente usa muito máscara, né, gente? E eu achei o preço ótimo. Por exemplo, esse pack aí vem com 10 máscaras e tá R$5,90. Eu achei perfeito, gente, o valor. Porque tem lugar que tá vendendo a preço de um rim as máscaras, né? Por conta do momento que a gente tá passando, eles abusam. E aí, essa caixa vem com 50 unidades. E tá R$27,50. Eu achei o valor muito bom. E aí, eu quis mostrar pra vocês, porque, né? Gostaram, gente, dos achadinhos? Ai, eu amei. Cada coisa linda, né? E aí, uma coisinha que eu vou mostrar agora pra vocês. Que eu esqueci de mostrar no começo do vídeo. Foi que quando eu cheguei, eu troquei meu esmalte. Aí eu falei, elas vão até estranhar. Porque no vídeo eu tô com esmalte cinza, né? Mas, ó. E aí, se vocês quiserem saber qual que é a cor. Essa daqui da Nath. A cor Maria Maria. Pera aí. Essa daqui, ó. A edição limitada. Ai, gente. Por que que os esmaltes da Nath que eu compro, que eu gosto, é tudo edição limitada? Mas é dessa edição meu tom. A cor Maria Maria. Acho que é sobre as músicas, né? E aí, foi esse. Ó a corzinha. Bem lindinha, né? Eu não sei fazer a unha direita, não. Mas tá dando pro gasto. Ó. Amei. E aí, gente. Na hora que eu tava voltando pra casa. Eu tava indo pro ponto de táxi. E aí, eu passei naquele sacolão que eu sempre mostro pra vocês. Em frente ao lojão do Braz. Aqui em TAPV, pra quem não sabe, tem táxi. Que é o mesmo preço do ônibus. É só pra alguns bairros, né? Porque eu falo, fui pro ponto de táxi. O povo vai falar, nossa. Mas é o mesmo preço do ônibus. Às vezes, compensa pegar Uber aqui pra casa. Porque não é muito longe. Mas o táxi é mais bem... É tipo, a metade do preço. E aí, normalmente, a gente pega táxi quando tá eu e o Isla junto. Que aí sai o mesmo valor, né? E aí, a gente já pega lá na beira da estação. Mas quando eu tô sozinha e eu não tô com peso, eu volto de táxi mesmo. E aí, ó. Eu comprei esses dois pés de coentro. Porque aqui em casa tava sem. E, gente. Ó o tamanho desse coentro. Dois reais. E aí, eu comprei logo dois. Que eu vou congelar, né? Aí fica bastante. Aqui na pia tem uma lucinha. Vou lavar daqui a pouco. Mas aí, eu já vou colocar pra higienizar esses coentros pra eu poder picar. Ó. Coloquei aqui a misturinha da água. Pra quem não sabe, é uma colher de sopa de água sanitária. Pra cada litro de água, tá? Aí eu coloquei nessa bacia grande aqui. Agora esperar 10 minutinhos. Eu vou até colocar um negócio pra abaixar assim em cima, sabe? Outra bacia menor. Pra... Porque como ela é vinho, fica subindo, né? Uma coisa importante, gente, é que sempre tem que olhar no rótulo da água sanitária se pode ser usada aqui em alimentos, tá? Legumes, verduras. Porque tem algumas que não podem. Essa daqui, ó. É da Suprema. Ai, pode. Alguns momentos depois... Olha a quantidade que deu. Não sei se dá pra vocês terem noção, gente. Mas deu muito, muito. E eu peguei esses dois potinhos aqui pra colocar. Depois que picar, acho que vai dar. Aqui eu vou colocar. E esse daqui eu vou pôr as raízes conforme eu for picando. Eu não descarto os talinhos, tá, gente? Aqui em casa a gente usa também. Então fica tudo junto. Talinho, folha, cebolinha, tudo misturado. Deu muita coisa. Olha isso. Eu corto, gente, um pouquinho maior. Porque a gente gosta assim, sabe? Porque senão ele some na comida, né? A gente gosta de sentir. E aí eu acho que esses dois potinhos aqui nem vão dar. Nesse menorzinho aqui, eu vou colocar uma quantidade que dê pra eu deixar na geladeira sem congelar. E aí o restante eu congelo, né? Pra não estragar. Deixa eu colocar até papel toalha. Deixa eu pegar. Olha como é que ficou aqui, gente. Esse daqui que eu coloquei os papéis toalha é pra deixar na geladeira, né? Sem congelar. Aí eu coloquei um pouquinho mais. E esses dois aqui eu coloquei menos porque eu gosto de deixar eles assim bem soltinho pra congelar, sabe? Ó. Mas deu bastante, gente. Acho que vai durar legal. Um tantão de coentro desse por 4 reais. Tava muito barato, maço e bem grandão. Aí eu amo aquele sacolão. Ele é muito bom. Já falei pra vocês, mas vou falar de novo, né? Ele é em frente ao lojão do Brás, aqui no centro de Itapevi. Perfeito. Agora eu vou tampar e colocar esses dois maiores aqui no congelador e esse menorzinho na geladeira. Ontem eu cozinhei feijão. Aí eu, ai meu Deus, não tem nenhum coentrinho pra colocar. Agora tem bastante, graças a Deus. Gente, agora eu vou mostrar duas coisinhas que eu comprei pra vocês. A primeira é essa daqui que eu comprei lá em Osasco. Na Perfumaria Royal. Lá pertinho do Armarinhos Fernando, quase do lado. Que é uma tinta de cabelo. Eu comprei essa daqui da Nato Cor. Porque, gente, Nato Cor que é compatível com o Enem, né? Eu tenho o Enem no meu cabelo. E eu acho que deve ter... Eu parei de usar o Enem, ele já vai fazer dois anos. E desde então eu nunca pintei o cabelo. Então tem uma divisão, sabe? Da cor natural do meu cabelo pro preto do Enem. E eu gosto bastante de cabelo preto. E aí eu comprei esse daqui pra pintar. É uma tintura suave, sem chumbo, sem amônia e sem água oxigenada. Aí eu comprei o 1.01, que é o preto carvão. Focou. Aí quando eu for pintar, eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei a durabilidade, sabe? Se é tipo um tonalizante. Porque é a base de água, né? Então realmente é mais fraca. Por isso que é compatível com o Enem. Eu tenho medo de usar outras e nem pode também. Só que eu acho... Não tenho certeza. Talvez eu vá fazer o meu retoque da progressiva da Fashion primeiro. Mas aí quando eu for pintar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Inclusive, gente, aproveitem que a Fashion Gold tá em promoção. Eu sempre deixo o link aqui pra vocês na descrição do vídeo. E acaba logo, né? Vocês sabem. Então aproveitem. A de R$250 já acabou. Mas a grandona, tanto o kit manutenção quanto ela sozinha, tá disponível com o precinho Mara. Então eu comprei a tinta. Ela foi super baratinha. Acho que tá com a nota aqui. Ela foi R$5,69. Muito baratinha. E aí, gente, a outra coisa que eu comprei... Não é medicação exatamente. Por isso que eu vou mostrar pra vocês. Que é uma vitamina D. A minha vitamina D deu baixa nos exames de sangue. E aí a doutora me passou pra suplementar. Essa é a de R$2,000 UI. Ó. Aí eu comprei dessa marca, desse laboratório Nova Química. Tinha de um outro laboratório lá, mas tava R$40. E essa daqui tava R$13. Aí eu falei pra moça, né? Qual que é a diferença? Ela falou exatamente a mesma coisa. A diferença é o laboratório. Eu falei, então me dá de R$13, né? E aí eu vou suplementar a vitamina D. Depois da cirurgia bariátrica, é necessário que haja suplementação de vitaminas. Tem até algumas pessoas, assim, muito... Que falam, nossa, mas a pessoa faz cirurgia bariátrica e vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Gente, não é remédio. É vitamina. Inclusive, alguns profissionais falam que o Brasil é o único país em que não é comum as pessoas tomarem suplemento, né? De vitamina de vitamina. E eu vou tomar a vitamina D por enquanto. Mas aí eu acho que até antes de operar já vou começar a suplementar as outras também pra garantir. E aí depois da cirurgia, como reduz a absorção de nutrientes, essas coisas. Por isso que a gente tem que fazer o suplemento. Porque a gente não consegue, tipo, pegar o ferro todo. Tudo que a gente precisa dos alimentos. E aí, como a minha vitamina D deu baixa, vou suplementar e tentar pegar um solzinho a mais, né? Pra poder ajudar também. Também deu algumas outras alterações nos meus exames. Porém, eu vou gravar um vídeo específico sobre as coisas da bariátrica pra vocês, tá? Que são os exames, o que deu nos exames. Vou fazer o diário aí da bari. Eu só tô esperando que a minha consulta com cirurgião é amanhã. Pra eu poder generalizar mais a primeira parte pra gravar esse diário de bariátrica pra vocês, tá? Agora, euzinha, vou finalizar o vídeo por aqui. Porque, como eu falei pra você, já estávamos de noite na hora que começamos esse vídeo. E agora são quase meia-noite. Então, eu vou correr pra passar esse vídeo pra poder editar, deixar prontinho pra vocês. Pra eu tentar dormir, gente. Porque se eu não dormir de noite, eu vou bagunçar o meu sono tudo de novo. E vocês sabem como é que eu fico, né? Então, agora que tá reguladinho tem alguns dias já. Então, eu não vou bagunçar. Embora eu tenha dado uma dormidinha depois que eu cheguei. Mas eu vou tentar dormir a noite certinho. Pra não correr o risco de bagunçar meus horários tudo de novo. Então, vou correr pra editar esse vídeo agora pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou pedir pra você deixar aí nos comentários pra mim. Esse emoji aqui de solzinho representando a bendita da vitamina D que eu tô precisando, tá bom? E você, querida, tá me olhando aí, assistindo esse vídeo, vai fazer os seus exames pra ver se as suas vitaminas não estão baixas também, viu? Porque a gente acha, ai, nossa, tô tão cansada. Ai, tô com insônia. Ai, não consigo dormir direito. Isso tudo é falta de vitamina D. Fora outras vitaminas que, se você tiver com deficiência, pode causar coisas terríveis ainda. Vitamina D, sabe o que que causa também, gente? Gente, osteoporose. Minha mãe tá com osteoporose por falta de vitamina D. Ai, agora, ela tá se vitaminando, né? Com vitamina D, cálcio, tudo bonitinho pra ficar tudo ok. Então, vai fazer seus exames. Beijo. Que Deus abençoe muito sua vida. Tchau.